Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Wilson Sands para entendermos se é um bom investimento ou não. Vamos observar os dados referentes ao terceiro trimestre de 2023, começando aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23. Depois dos 9 meses, alguns custos, indicadores, vamos começar. A margem bruta avançou 0,8 ponto percentual, margem operacional avançou 2,6 pontos, margem ibitda 100 e FRS16 avançou 3 pontos percentuais E a margem líquida avançou 4,96 pontos percentuais Receita líquida teve um leve recuo aqui de 0,1%, passando de 619.000 para 618.000 O lucro bruto avançou 1,6%, lucro operacional cresceu 9,8%, ebitda avançou 8,6% e o lucro líquido avançou 48%, excelente, passou de 63.432.000 para 94.000 Excelente aqui, um ganho de 30.625.000, muito bom Pelos 9 meses, números excelentes, apenas atenção aqui em relação à queda da receita Vamos ver pela base trimestral agora A margem bruta avançou 4,3 pontos percentuais Margem operacional cresceu 0,95 ponto percentual Margem ebitda avançou 0,3 ponto percentual E a margem líquida recuou 3,3 pontos percentuais, passando de 18,5% para 15,2% Receita líquida avançou 4,2%, passou de 593.000 para 618.000, um ganho de 25.000 Lucro bruto avançou 14,6%, lucro operacional cresceu 7,7%, ebitda avançou 5%, e o lucro líquido recuou um pouquinho aqui Passou de 110.000 para 94.000, um recuo de 16.000, arredondando 14,5% a menos Pela base trimestral aqui, números bons aqui, ganho de receita, parte operacional aqui, lucro operacional avançou, ebitda, muito bom Apenas atenção aqui em relação à queda no lucro Mas os números estão bem positivos Vamos ver agora então os 9 meses para ver se tem uma perspectiva positiva ainda, se continua Vamos lá A margem bruta recuou 0,3 ponto percentual Passou de 45,33% para 45,04% Margem operacional avançou 1,55 pontos percentuais Margem ebitda avançou 2,08 pontos percentuais E a margem líquida avançou 3,24 pontos percentuais Receita líquida cresceu 5,6%, passando de 1,687,000 para 1,782,000, muito bom Lucro bruto avançou 4,9%, lucro operacional cresceu 11,8%, ebitda avançou também 11,8% E o lucro líquido passou de 216,7 para 286,000, um ganho de 69,954, ou 32% a mais Pelos 9 meses também números excelentes Então vamos ver agora aqui indicadores e outros números para entender se a ação está cara ou não Porque ela já cresceu bastante este ano Desde o comecinho do ano, saiu dos R$10,00 para os R$17,00 E continua crescendo aqui pela tendência gráfica Vamos ver aqui então outros números A receita líquida, últimos 12 meses, ela fechou em 2,366,000, excelente Lucro líquido, últimos 12 meses, 397,000, e a margem líquida 16,8%, muito bom Lucro por ação 3T23, 21 centavos, 9 meses 2023, 65 centavos, e últimos 12 meses, 90 centavos por ação Valor da ação utilizado para os cálculos, R$17,05, PL últimos 12 meses está 18,9 Aqui é um ponto de atenção, na minha opinião, eu acho que um PL acima de 20 é um PL alto Não chegou nos 20 aqui ainda, mas está bem próximo Então pelos padrões atuais da economia, um PL abaixo de 10 ou próximo dos 10 seria um PL mais interessante Entre 10 e 15, já fico com um pouco de atenção, pode estar começando a ficar caro E aqui, chegando nos 20, de 15 para 20, já fica com uma luz do amarelo para o vermelho Para os meus padrões, ok? PL para mim é um indicador de bolha, um PL muito elevado, pode indicar que a ação esteja cara E se um PL estiver muito elevado, isso pode comprometer a certo ponto o crescimento do valor das ações Ela acaba crescendo, o valor da ação acaba crescendo muito mais do que os lucros Se você observar aqui, por exemplo, as ações já cresceram este ano Vamos ver aqui brevemente, elas já avançaram 60% este ano, ok? Se nós observarmos aqui o lucro dos 9 meses 22 para os 9 meses 23 O lucro cresceu 32, a receita cresceu 5,6% Observando aqui pela base anual, a receita recuou e o lucro cresceu 48,3% Apenas comparando os trimestres, ok? Na base anual aqui Já observaram aqui pelos 9 meses também Então isso aí acaba criando essa grande diferença, né? Entre o quanto que a receita cresceu E o quanto que o valor das ações cresceram, né? Então é um ponto de atenção aqui, ok? Em relação ao PL que pode estar ficando elevado aqui, 18,9% Bom, PVP 3,26% Valor patrimonial por ação 5,22% Então quer dizer que estamos pagando R$17,05 por uma ação Que de acordo com o valor patrimonial por ação vale 5,22% Ou seja, 3,26 vezes a mais ou 226% Então esse é outro ponto para ficar aí de alerta, né? Para indicar se a ação, para observar se a ação pode estar cara ou não, ok? Estamos pagando aqui bem mais o valor patrimonial por ação no valor da ação, ok? Capital social realizado, 2T23 para o 3T23 não teve alteração Número de ações, 2T23 também para o 3T23 não teve alteração Valor de mercado, R$7,501,000 Dividendo nos últimos 12 meses, 3,8% Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$33,883 Lucro acumulado, R$145,000 Patrimônio líquido, R$2,298,000 Então temos uma taxa de retorno sobre o patrimônio líquido de 17,3% Uma taxa muito boa, excelente Acima de 15 aí é uma taxa boa Então os números da empresa estão todos muito bons Aqui a questão da observação em relação ao PL É para entender se ela pode estar ficando cara ou não Porém, os números estão bons e as variações estão boas Se são aqui, tivemos uma queda aqui na base trimestral já observado E aqui a receita na base anual, ok? Porém, pelos 9 meses os números estão realmente muito bons Apenas atenção se a ação já está aí crescendo bastante ao longo do ano Para evitar entrarmos numa bolha Mas com uma taxa de retorno muito boa aqui também 17,3% excelente Alavancagem, outro ponto de atenção aqui 2,8% Uma alavancagem aí relativamente alta Acima de 2, acho que é uma alavancagem um pouco alta 2,8 aqui vezes Dívida líquida 2,457 mil Pelo EBIT daqui últimos 12 meses 890 mil, 7, ok? Então, apenas atenção aí em relação à alavancagem também Pois a dívida aí pode estar um pouco elevada Em relação à capacidade da empresa E isso aí em momentos mais difíceis pode comprometer bastante a empresa, ok? Apenas atenção ali Está muito bem administrada Mas temos que prestar atenção nisso Receita líquida aqui na parte de custos, ok? Despesas, resultado financeiro líquido Últimos 9 meses 9 meses 22 9 meses 23 Janeiro a setembro Vamos lá A receita líquida, ela avançou 5,6% Os custos cresceram 6,2% Apesar de uma proporção maior aí O valor é menor, ok? Já que saímos aqui de 1,687 mil de receita E custos aqui de 922 mil Então, valor menor Isso nos dá aqui um ganho de 4,9% No lucro bruto Que cresceu 37.530 Despesas, receitas operacionais Elas avançaram 8,2% Equivalência patrimonial Tivemos uma variação positiva de 40 mil Então, fechamos com lucro operacional 11% maior 11,8% 52.484 Já o resultado financeiro líquido Teve uma melhora aqui 3.698 mil Passou de menos 103 mil Para menos 99 mil Excelente Uma melhora aí de 3,6% Lucro antes dos impostos Cresceu aqui 16% Passou de 340 mil Para 396 Adicionando imposto de renda Contribuição social Fechamos com lucro líquido consolidado 28,8% maior Ou 65 mil E já aqui atribuíram sócios controladores 32,3% maior 69 mil 954 Excelente Números muito bons, ok? Apenas atenção aí em relação à alavancagem citada E olho aqui na receita, né? Se a receita continua crescendo Porque a receita é a locomotiva, né? Para os lucros da empresa, ok? E atenção em relação ao PL também Para entendermos se a ação pode aí estar chegando Num valor aí elevado ou não E ficar de olho nos gráficos também Tendência gráfica vai ser muito importante Nesses momentos, ok? E aguardar os resultados aí do 4T23, né? Para ver se os números serão ótimos E se esse crescimento aí continua se sustentando Bom, brevemente aqui as ações começaram O ano valendo R$10,60 Com base na última cotação R$1705 Equivale a um ganho de R$6,45 Ou 60,8% a mais Um ano atrás elas valiam também R$10,60 Com base na cotação atual R$1705 Um ganho de R$6,45 Ou 60,8% a mais Bom, vemos aqui que ela está nas máximas, né? Desde 2021, outubro de 2021 Ela caiu aqui, muitas empresas tiveram esse movimento de queda em 2021 Com a alta da taxa de juros da Selic Passaram a se recuperar em 2022 Passou um tempo aqui na lateral Valendo os R$10,00 aí R$9,00 e R$10,00 entre R$9,00 e R$10,00 E realmente aqui em 2023 Um crescimento bastante expressivo Vamos ver aqui alguns números referentes ao 4T22 Para o 1T23 Para entender aí Nós passamos aqui da receita de R$584,00 para R$570,00 Com queda no lucro Queda de receita e queda de lucro Já do 1T23 para o 2T23 Tivemos ganho de receita E o lucro aqui aumentou Excelente E aqui do 2T23 para o 3T23 já observados Ganho de receita e queda no lucro Bom, excelente Os números realmente estão muito bons Vamos apenas ficar de olho nestes pontos aí já mencionados É isso que eu tenho para falar em relação a Wilson Sanz Se você gostar, por favor, curta o vídeo Deixe o like Inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita No mais, desejo muita boa sorte para você Sucesso e até a próxima Tchau Tchau